Sarcopenia, já ouviu falar sobre isso? Se não ouviu ainda, fica comigo neste vídeo, que este é o nosso tema de hoje. Meu nome é Daniel Coriolano, eu sou médico de família e comunidade e vamos lá conversar sobre o que é sarcopenia. Do mesmo jeito que existe o nome osteoporose para caracterizar a redução da massa mineral do osso, existe o nome sarcopenia para caracterizar a redução da massa muscular. Mas não apenas do volume da fibra muscular, que isso ocorre naquelas pessoas fisicamente inativas, a gente chama isso de atrofia. Mas além de reduzir o volume da fibra muscular, existe a redução do número de fibras musculares. E isto ocorre mesmo em idosos fisicamente ativos. Estima-se que após os 65 anos de idade, eu, você, nós vamos perder de 2 a 3% da nossa capacidade de força da apreensão palmar a cada ano. A manutenção da força, a manutenção da massa muscular, é especialmente válida saber que ela está associada à nossa qualidade de vida. Uma vez que é isso que vai manter a nossa capacidade de subir dessa escada, de ter um equilíbrio adequado, de ter uma capacidade de locomoção média e para grandes distâncias. Enfim, ter uma massa muscular adequada e ter uma força adequada é sinônimo de qualidade de vida, é sinônimo de saúde. E para que isso aconteça, o treinamento de força, comumente chamado de musculação, é especialmente útil. Para isso, você deve procurar um médico para fazer uma avaliação pré-participação em exercícios, em seguida um educador físico para que ele faça a dosagem adequada do seu exercício, o revezamento do grupo dos musculares, qual o volume de treino que você pode seguir. Tá certo? Então, esta foi minha dica de hoje. Faz exercícios resistidos, musculação, para manter o seu volume muscular e, sobretudo, para manter a sua força, que é a sua capacidade de desempenhar um trabalho. Se você gostou da dica de hoje, se você gostou do vídeo, assina aí o canal e a gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.